Eu queria fazer o blues predilete do meu amigo Flávio Naves, eu queria fazer um blues canalha. É um blues canalha, é um blues que você faz quando a sua mulher foi embora. É o seguinte, eu vou deixar a dinâmica aqui. Vamos descansar os ouvidos um pouco agora. Eu vou deixar a dinâmica aqui. 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 I got rumen, baby I got rumen on my mind I hate to live, my baby I should leave me so inclined Runnin' down the station Catch that old train I see Runnin' down the station, baby Catch that old train I see I got the blues by me so and so, baby And a child that got the blues by me Ninguém gosta de blues em Ribeirão Preto Honey, enjoy the blues be out, baby Ooh, sweet passer up! Thank you, baby Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.